Olá, somos alguns dos missionários retornados da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Nós servimos na Missão Brasil Fortaleza Leste. Terminamos nossas missões, mas fizemos a promessa que seríamos testemunhas de Deus em todos os momentos e em todos os lugares. Por força dessa promessa, decidimos preparar a sua mensagem e fazer um convite para todos. Especialmente para o nosso povo de Fortaleza. Para os nossos recém-conversos. Para os membros da Igreja. Com quem construímos laços eternos. E para você, que ainda não é membro da Igreja. Pois queremos construir esses mesmos laços com você. Nosso convite é simples. Venham, beijam e se unam a nós, nessa grande causa. Depois dos acontecimentos do Covid-19. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias teve que fazer algumas mudanças. Para ajudar os missionários ao redor do mundo. A ficarem protegidos. E continuarem servindo as pessoas. Isso significa que agora eles estão usando as redes sociais para ajudar as pessoas. Eles são nossos amigos. Nossos irmãos. Companheiros de missão. E nós os convidamos a vir e ajudarem. Venham conhecê-los. Venham servir conosco. Ministrando as filhas de Deus. Seguindo os passos do Salvador. Fazendo esse mundo um lugar melhor. E criando relacionamentos eternos. Vocês nos fortalecerão. E fortalecerão esses grandes missionários. E se tornarão pessoas melhores. Mais gentis. E mais felizes também. Sua fé se aprofundará e se tornará ainda mais forte. Você será capaz de suportar as provações da vida. Porque faremos isso juntos. Queremos compartilhar essa mensagem com aqueles que estão precisando lembrar. Lembrar quem eles são. Lembrar como encontrar a paz. Lembrar de seu testemunho. Lembrar que nunca estamos sozinhos. Que precisamos acreditar em milagres. Pois eles são reais. E nós sabemos disso. Se você ainda não conhece sobre a Igreja de Jesus Cristo. Nós convidamos você. A visitar o site vingianista.org Para descobrir o que acreditamos. Convidamos missionários a entrar em contato com vocês pela internet. Ouvirem a sua casa quando isso for possível. Eles têm uma mensagem de esperança e cura. Esses missionários são filhos e filhas preciosas. Que servem em diversos lugares no mundo todo. Dependendo de seu próprio tempo e recursos. Na Igreja de Jesus Cristo. Encontrarão pessoas que estão se esforçando dia após dia. Para se tornarem mais parecidos com Jesus Cristo. Jesus Cristo preocupa-se com cada um. E com todos os filhos de Deus. Independentemente da cor ou nacionalidade. Seja ela rica ou pobre. A todos os desesperançados. Aos quebrantados e perdidos. Durante sua vida mortal, o Salvador ministrou a todos. Um a um. Ele conhece seu coração e os ama. Somos seus filhos amados. Jesus Cristo, o Filho de Deus, morreu para que nossos pecados fossem perdoados. Você não precisa trilhar esse caminho sozinho. Foi por isso que na primavera de 1820. Ele apareceu com seu Filho Jesus Cristo. É um rapaz chamado Joseph Smith. Convidamos vocês a estudarem e aprenderem mais sobre essa história pessoalmente. Lembrarem do testemunho que vocês tiveram sobre a restauração. Joseph era bem jovem e provavelmente desqualificado para ser um profeta do Senhor. Ele era uma pessoa como eu e você. Apesar de jovem, Deus o usou para realizar seus propósitos. O Senhor qualifica aqueles a quem chamam. E quando decidimos segui-lo? Sabemos que é para sempre. E se o amamos? Prometemos apacentar as suas ovelhas. Chorar com os que choram. Consolar os que precisam de consolo. Prestamos nosso testemunho. Que o trabalho conjunto de membros e missionários sempre dá certo. Deus nunca pede nada sem preparar no caminho. E essa é nossa parte. Aprender com Jesus Cristo. Estudar suas palavras. Ouvir o Salvador e segui-lo. Convidamos você a fazer parte disso. Vocês não precisam ser perfeitos. Precisam apenas ter o desejo de aumentar sua fé. E de se achegarem mais a Ele. A cada dia. Nossa parte é amar e servir a Deus. Amar e servir os filhos de Deus. Nós amamos vocês. O Salvador nos ama. E as pessoas precisam receber essa mensagem. Venham e junte-se a nós.